Abertura Vai lançar uma coleção de 100 figuras Que vai sair por fases Mas eu já vos explico tudinho, tudinho, tudinho O que é que nós temos aqui? Temos aqui um Port A Fort De Fortnite De Concentra Temos aqui um saquinho Dois saquinhos E três saquinhos E vocês querem ver o que é que traz? Não querem? Bora, venham daí e vamos ver Bom, amiguinhos Começamos com um Fort Que traz a personagem exclusiva Que é o Infiltrator 1 Temos um set de quatro personagens 2 Mais um set de dois personagens 3 Mais um set de dois personagens 4 Mais um set de dois personagens 5 Mais um set de dois personagens 6 Mais um set de dois personagens 8 Quantas é que estás a fazer? Já te perdeste nas contas, né? Não interessa Vamos ver que ainda vem muito mais coisas A malta já percebeu que és bom de matemática, né? Mais um Mais outro Mais outro Mais outro Mais outro E mais outro Isto tudo Fortnite São personagens Ou os heróis de Fortnite Vocês têm vindo a jogar com ele Ao longo destes dois anos Talvez Fortnite já está no mercado há dois anos Há um ano e qualquer coisa E são skins As skins estão conhecidas por vocês Amiguinhos Esta coleção chega-nos pelas mãos De Concentra Tu vais poder encontrar isto em todo o lado Vou passar a publicidade Tu vais encontrar isto Do continente Na Fnac No Jumbo No Pingo Doce No El Corte Inglês Vê lá tu bem Na Toys R Us E em muitas mais lojas E estas figuras vão saindo por waves Saiu agora a primeira wave A próxima wave vai sair em maio E vais podê-las encontrar no mercado De que forma? Por figuras únicas Assim desta forma Vais poder encontrá-las com um pack de duas figuras E vais poder encontrar também com um pack de quatro figuras E depois vais ter também edições especiais Como esta que tu vês aqui Que é o tão conhecido Porta Ford Que por vezes tu tens a sorte de o apanhar E que te vai ajudar a proteger-te Automaticamente lançando para o chão Ele fica construído Que traz também uma figura Que está aqui Que é um Infiltrator Bom amiguinhos Vamos começar por unboxing Mostrar-vos as caixinhas Pormenor a pormenor E também vos quero dizer uma coisa Fiquem até ao final do vídeo Porque vamos ter giveaway Eu só vou explicar o giveaway No final do vídeo Vejam aí Meus amores Eu dividi-as por categorias Vamos começar por abrir os packs E apenas uma figura Que tem aqui cinco paquezinhos Como vocês podem ver E vamos começar aqui Nada mais nada menos Do que o Skull Trooper Aqui está ele Amiguinhos Olhem aqui Skull Trooper Aqui está ele Como vocês veem E neste pack de apenas uma figura Pode sair qualquer destas figuras Que vocês veem aqui atrás E elas estão ali todas para vocês Fiquem atentos até ao final do vídeo Porque vamos ter um unboxing Vamos ver mais uma Esta é a tão conhecida Que é o Team Leader Cuidado que eu vou mostrar Cada uma delas ao pormenor Amiguinhos Agora vou-vos só mostrar Pack a pack E depois vou montá-las todas E mostrar Este é Ragnarok Aqui está ele Olhem aqui Todas as figuras Trazem um stand Para se manterem em pé Trazem digamos um machado Trazem também uma arma Este aqui é o tão conhecido Omega E aqui finalmente Temos o Carbide Como vocês veem Todas as personagens Estão cá atrás Aliás Aqui até aparece mais personagens Porque vão sair de próximas waves Ok amiguinhos Bora vamos ver o pormenor Vou montar todinhas Para vocês verem Um ano depois É montar Só montei 5 Estão muito giros Estão muito bem pormenorizadas Como vocês podem ver Olhem aqui Todas elas trazem Pelo menos Ou uma granada Ou uma arma principal Algumas delas Trazem duas armas principais E traz sempre o machado Ou a mochila O machado traz sempre Vocês vão perceber Vão vê-las Este é o Carbide Ou pormenor Para vocês verem Olhem aqui Eu curti mano Acho que está bem engraçado As skins estão bem giras Bora vamos ver outra Esta aqui é a famosa Cuddle Ou a ursinha rosa Como vocês Alguns de vocês dizem Traz o machado Como vocês veem Não traz arma E traz a mochila Olhem ali atrás Nas costas A mochila é apenas Um laço É bem bonitinha Não é amiguinhos Olha aí aqui Bem gira Bem bonitinha Bora vamos ver outra Este aqui é o Ragnarok Traz arma Que vocês podem colocar na mão E um machado nas costas Se quiserem Traz o machado Vocês podem inverter Estão a ver a arma Que está nas costas Vocês podem colocar a arma na mão E colocar o machado Nas costas se quiserem O pormenor Acho que está bem engraçado O pormenorzinho Não está amiguinhos Este aqui é o Skull Trooper Traz arma Traz machado Não traz mochila Podem optar por colocar O machado às costas E colocar a Light Machine Gun Na mão Ou colocar a Light Machine Gun Às costas E o machado na mão Boa de louca Não é amiguinhos Falta apenas uma Estive a montar 5 Uma carrada de tempo Um ano depois Amiguinhos E para finalizar Pelo menos estes kits De uma figura Como vocês podem ver Aqueles kits podem ser Diferentes uns dos outros Este aqui Nem traz machado Nem traz mochila Ok É o Omega Traz uma Famaz na mão E traz Esta arma nas costas Que eu não sei dizer Qual é que é Mas vocês certezinhos Aí nos comentários Vamos saber dizer Bora Amiguinhos Agora vamos passar Para os kits De duas figuras Que eu não vou montar Eu vou oferecer Para um de vocês Um kit destes duas figuras E vou oferecer também O forte Ok amiguinhos O forte Já o vou montar Este quero montá-lo Para vocês verem Como vocês veem Algumas das figuras Existem A solo Para serem compradas Como em pack de dois Aqui vocês têm O Omega E a Brick Bomber Que é aquela Tem este machadinho Que vocês veem Aqui que está Aqui atrás Também de Fortnite Que é brutal Este é um dos kits De duas figuras Que vocês podem adquirir Traz o Omega E a Brick Bomber Olhem aí Brutal Ela traz mochilinha E traz aquele machado Que vocês viram lá atrás E ele Tal e qual Como o outro Omega Aliás Diferente do outro Omega Como vocês viram Enquanto o outro Omega Que eu tenho ali Tem duas armas Vem acompanhado Com duas armas Olhem aqui Apesar de vocês Depois fazem a coleção E montam os personagens Como querem Se vocês quiserem Trocar mochilas Se vocês quiserem Trocar armas Podem fazê-lo bem Como vocês fazem no jogo Vocês no jogo Não escolhem a personagem Skin E ela vem acompanhado Com o machado E com a mochila Vocês montam à vossa maneira Olhem aqui Estão a ver? Bora vamos ver outro Amiguinhos Mais um que vocês viram Em pack single O Carbide E temos aqui O Sgt. Jonazee Como vocês podem ver O Sgt. Jonazee Vem acompanhado Ricardo Com uma caçadeira Na mão E com o machado E o Carbide Vem acompanhado Com o machado E vem acompanhado Com uma arma Na figura No kit simples O Carbide Vem acompanhar Com uma sticky bomb Uma daquelas Ventosas A carnada de ventosa E o seu machadinho Como vocês veem As figuras acabam Por mudar E daí é vocês irem Fazendo coleção E montarem os sets À vossa maneira Bora ver outro Amiguinhos Aqui tem o Black Knight E a Triple Thread Olhem ali O jogador de basket Vem acompanhado com a tabela De basket Como vocês podem ver O Knight Tem a mochilinha Que é aquele escudo traseiro Traz o machado dele E ainda tem ali Uma arma Um M4 Ou M16 Ou Highway Vocês podem usar Bora vamos ver o kit Mais um kit De uma submachine gun Bora vamos ver o último pack Que é o pack de 4 figuras Muito forte Amiguinhos Este é o pack de 4 figuras Tem aqui também Informação do lançamento De 2019 Os 2 Que vocês podem encontrar Também em packs Vão encontrar Packs de 2 figuras Com estes conjuntos Que vocês veem aqui Nesta caixinha Vem o Raptor Rustlord Rex E a Raven Olhem aqui Vou vos mostrar Mais ou por menor Lança Lança Rockets Aqui Olha lá Estão a ver Que louco Amiguinhos Não é? Este aqui é uma personagem Que eu gosto bastante Olha lá Muito louco Este é o pack de 4 Bom vamos agora Fidelizar com o Fort A personagem do Fort E vou tentar montar o Fort Bora Venham daí O Fort é este setzinho Que fica aqui Vamos fazer o seguinte Para sorteio Para vocês Não se vão já embora O sorteio vai acontecer No meu Instagram Tem o primeiro link Na descrição Ok O meu Instagram Oficial é ArrobaRicFazeres Vocês vão ver lá Uma fotografia do Rick Com as miniaturas De Fortnite Ou com algumas delas E vocês só têm que ir A esse post Vão ter que deixar Um like Nesse post Ok Nessa fotografia E vão ter que deixar Um comentário Em que vão Digamos Identificar Três Vossos amigos E os prémios Vão ser Este Fort Que vem com O Infiltrator Que eu já vou montar De seguida Para vocês Eu vou escolher Aqui aleatoriamente Um para vocês Um kitzinho Para vocês Olha Vou-vos oferecer Talvez este aqui O que é que vocês acham? Acham bem? Vou-vos oferecer este Ou aquele Este aqui Vou-vos oferecer Este Fort Ok Para um vencedor Vai ser este Fort Juntamente com o Infiltrator Mais este kit De duas personagens O Rickzão Vos vai oferecer Que este traz O Dick O Dick S E o Carbaya Bora Vamos ver O Fort montadinho Será que o Rick Vai conseguir montar? Não sei Vamos ver Vocês estão curiosos Para também saber O que é que traz No interior Não é amiguinho? Bom vocês abrem Vai trazer uma caixinha Muitas coisas Não é Rickzão? Aqui está Abriu Vazio Traz Parte de cima Do Fort Traz A personagem Para vocês Colocarem no Fort Traz aqui As paredes Vamos montar E já vos mostro Este montado Meus amores Está montado Já criei aqui Um setup E a personagem Que se chama O Infiltrator Tem na mão Digamos O objeto Que vocês apanham Que se transforma Em Fort Estão a ver ele Com isto a mão Olhem aqui O homem joga isto Para o chão E transforma-se Em Fort O Fort Tem uma portinha Encaixa perfeitamente As paredes Umas nos outros Olhem aqui Fica com o estilo Do Fort E aqui Coloquei Aleatoriamente Três personagens Aqui Vocês como vêem Podem colocar Mais personagens Podem colocar Aqui mais uma Podem colocar Aqui mais outra Podem colocar Aqui outra Há bocado Estava a pensar Já estou arrependido Em sortear O Fort Para fazer Não está nada Este é vosso O Fort É vosso Para de vocês Colocarem os vossos bonequinhos Podem colocar Aqui mais uma Aqui mais outra Aqui mais outra Aqui atrás outra Aqui atrás outra Aqui atrás outra E aqui atrás outra Que é fixe Que vocês podem ter Uma coleção De deixa-me ver 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14 E lá dentro De 15 Podem ter o Fort Que recebe 15 personagens Vossas Olhem aqui Está bacaninho Não está a fazer sacas Curtiram? Olhem aqui Está fixa Está? Pronto É isto para vocês Já sabem Vou-vos oferecer Amiguinhos O Fort Vem acompanhado Com o Infiltrator Que é esta personagem E vou-vos oferecer Este também Por isso já sabes Primeiro link Está na descrição Grande obrigado A Concentra Pelas figurinhas Que me enviou E pelo apoio Que dá ao canal E por ter confiado No Rick Para poder mostrar Estes produtos E saber que eu tenho Aqui tanta coisa Que me enviado E que eu adoro E que tenho prazer De mostrar do canal Aqui está Este é vosso Primeiro link Na descrição Já sabem Vou ao meu Instagram Vou lá ter uma fotografia Com personagens De Fortnite E vocês só têm De deixar like No post E identificar nos comentários Mais três amigos Zezocas Com vocês é Rico Fazeres Likes é maravilhoso Grande obrigado a todos Link na descrição Para participares E link na descrição Para a Concentra Para veres a coleção Inteira das figuras Com vocês é Rico Fazeres Até à próxima E fui Obrigado Ha Tchau Tchau